Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Mari Barros, chamado Fio Vermelho do Destino. O livro é baseado em uma lenda que diz que quando duas pessoas estão destinadas a ficarem juntas, elas são conectadas por um fio vermelho invisível desde o nascimento. A história segue a vida de Olivia e Benjamin. O romance explora temas universais como destino, amor verdadeiro e livre-arbítrio. A narrativa é envolvente e apresenta uma visão única do amor de modo sensível e delicado. O leitor é levado por uma história comovente e cativante, torcendo para que o casal finalmente reacenda ao longo de seu fio vermelho entrelaçado do destino. No geral, esse é um livro que fala sobre o poder do amor, do destino e do vínculo duradouro entre duas pessoas que deveriam ficar juntas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.